olá e seja muito bem-vindo eu sou o Wack galera bem-vindos a foundation aqui no canal do Wack a mais compreendente vocês conhecem esse jogo aqui eu já trouxe algumas vezes para vocês né se vocês procurarem tem alguns vídeos anteriores a este aqui de foundation no canal e é um jogo que está mostrando cada vez melhor galera tá quando eu trouxe ele para o canal ele ainda estava em early access eu já tava curtindo muito jogo e agora parece que ainda está melhor eu não sei o que os caras estão fazendo deixa eu diminuir esse áudio aqui que tá meio alto né deus do céu credo então vamos para a jogatina eu quero mostrar para vocês mas antes tá de cara o que que é foundations galera foundation eu quero jogar no vale eu acho os mapas do vale muito legal como iniciar o jogo aqui foundation é um jogo a la banish onde você tem uma civilização você tem uma um monte de pessoas ali você tem que gerenciar no que cada pessoa trabalha para atender as necessidades dela você tem que prover comida tem que prover lugares para eles morarem coisas desse tipo tá deixa eu fechar aqui cara eu gosto muito desse mapa eu realmente gosto desse mapa eu vou jogar meio que no mesmo mapa que eu fiz de teste um talvez eu comece diferente vamos começar diferente galera quando eu comecei tá eu comecei aqui porque eu queria avançar para os morros aqui porque dá para fazer uma cidade nesse mundo bem legal mas talvez eu comece de cá e então vá para o outro lado talvez a gente faça isso eu acho que na verdade eu gosto desse não vamos começar aqui vai ok então comecei aqui esse aqui é o mapa inicial eu não sei se vocês repararam galera mas ele tem vários quadradinhos eles é esse que não é um quadrado mas enfim ele tem vários lugares desse quando você começa a jogatina aqui você tem que selecionar qual que você quer começar a sua cidade a grande sacada de foundations tá além de ter um gráfico muito bonito e de ter várias coisas para mim a grande sacada é o crescimento orgânico que ele tem por exemplo aqui em foundation você não constrói estradas as estradas são formadas você não constrói em casas para os seus cidadãos você delimita os lugares que você gostaria que esses cidadãos construíssem suas casas e coisas desse tipo a única coisa que você manda construir de no fato são os meios de produção tá galera vocês vão entender isso aqui e o outro grande detalhe que foundation traz também é a parte de customização de cada edifício basicamente galera eu posso fazer uma taverna e essa taverna ser completamente diferente da sua taverna dentro de foundations tá então tem esse esquema aqui dentro do jogo vamos conversar rapidinho antes de mais nada a primeira coisa que nós temos que fazer eu tenho um depósito mineral aqui ok interessante bom saber a primeira coisa que nós temos que fazer é delimitar onde vai ser o centro da vila tá galera e nesse caso aqui eu vou delimitar que o centro da vila seja por aqui assim aliás eu vou colocar bem aqui no meio vou colocar aqui eu vou mudar um pouquinho colocar bem aqui no meio do jeito que eu joguei então delimitei onde é o centro da vila e a galera já chegou aqui tá vendo isso aqui são meus cidadãos iniciais mas deixa eu abrir aqui a minha população não é isso que eu quero a um dinheiro não é isso até aqui embaixo tá aqui embaixo quero essas coisas aqui esses aqui são meus cidadãos tá deixa eu mudar tá bom não vou mexer muito vai esqueçam meus aldeões vou deixar isso aqui desse lado e mais é isso aqui é locais de trabalho que eu vou deixar desse lado aqui pronto que eventualmente eu vou usar essa essa esse menino aqui mas que são meus cidadãos a rose a victória se eu clicar neles aqui tem um desenhozinho aqui tudo mais que eles estão fazendo também bem interessante alguns detalhes aqui bem legais de cada pessoa a cada pessoa eu acho que não me lembro onde eu vejo isso mas eu tenho certeza que cada pessoa tem um certo nível de determinada função então isso tudo tendo jogo tá habilidades que eu quero poder usar skills ali tá então o que isso aqui é o centro da minha vila no início galera eu tenho que produzir as coisas básicas pegar comida pegar árvore pegar pedra enfim coisas desse tipo tá só que fundencios ele tem uma pegada de economia também vocês vão ver cara o jogo é muito bom de verdade então a primeira coisa que vocês fazer é ter a oficina de construção tá galera que que é oficina de construção construção basicamente aqui dentro vão trabalhar aquelas pessoas que são responsáveis pela construção da nossa cidade aqui tá então eu vou meio que colocar isso aqui aqui eu acho deixa eu girar ele aqui um pouquinho só para ele ficar em conformidade aqui com o que que tá rolando acho que aqui eu posso colocar aqui assim vai para iniciar essa construção aqui perfeito isso aqui é automaticamente construída afinal de contas é aqui que a galera vai trabalhar e eu vou designar alguns trabalhadores aqui para a construção tá galera vou deixar dois caras ali que construção vocês vão ver que é uma coisa que às vezes demora aqui então com a oficina construída vou despausar já para o jogo entender aqui que eu já tenho a oficina beleza ele entendeu ele desbloqueou as próximas coisas que eu tenho que construir tá então aqui eu tenho várias coisas que eu preciso a primeira coisa que eu quero pegar aqui vai ser a madeireira tá porque eventualmente nós vamos precisar de muita madeira então eu já vou colocar essa eu vou deixar a madeireira ser construída ali e além da madeireira galera eu quero também a o acampamento de pedras tá basicamente é para pegar essas pedras aqui perfeito só que olha só galera uma coisa que é interessantíssimo eu posso delimitar onde eu quero que os recursos sejam extraídos por exemplo eu coloquei a cabana de para cortar madeira aqui né só que vamos supor que essa floresta que eu não quero destruir ela pelo motivo sei lá qualquer que seja então eu vou delimitar que somente essas coisas aqui sejam exploradas tá e não aquela outra floresta ali tá ou muito menos essa floresta que eu quero só que essa floresta que seja derrubada inicialmente isso faz muito sentido galera tem muito sentido com em relação a como que a vida medieval era né como que as coisas aconteciam lá deixa eu aumentar a velocidade aqui essas pessoas entendendo que elas têm coisas para fazer inclusive vou adicionar mais um construtor aqui enquanto isso então tem um três construtor de três aqui porque no início que você quer fazer de fato é construir então eu já tenho onde eu vou pegar madeira onde vou pegar pedra e não menos importante nós vamos construir aqui também nosso por enquanto posso dar água não é necessário ele vai ser necessário daqui a pouquinho mas eu quero fazer outra coisa primeiro eu quero pegar a cabana de coleta e acabando de coleta galera ela ela serve exatamente para o que você tá pensando ela serve para as pessoas que trabalham aqui dentro e coletarem a comida tá eu vou deixar ela um pouquinho assim eu acho e colocar mais ou menos na mesma altura aqui né e mais ou menos na mesma altura ok eu tenho um problema em construir em jogos de construção onde você começa uma coisa oval assim porque no geral quero construir tudo ao redor né não necessariamente funciona assim mas enfim então deixa as coisas acontecendo aqui eu vou esperar que essas coisas ficam prontas e eu já volto com vocês porque eu quero mostrar muita coisa nesse vídeo galera segura aí segura aí segura aí segura aí ok galera o que eu tinha bom agora vamos lá galera o aquinha tava exaltado ali vamos lá galera olha só então aqui eu já tenho a produção básica das coisas recursos eu tenho acampamento de pedra cabana de coleta madeireira eu preciso da construção mas o que que acontece apesar de eu estar coletando esses frutos aqui os meus cidadores eles não estão consumindo esse fruto porque existe um processo aqui meio que uma cadeia primeiro eu tenho que armazenar esses produtos em algum lugar e depois eu tenho que levar desse lugar de armazenamento e levar para um lugar de venda desses produtos tá é mais ou menos assim que o jogo funciona então como que eu faço isso a primeira coisa que eu tenho que fazer é construir o que eu chamo aqui de celeiro o celeiro galera só para vocês entenderem ele é o lugar onde eu vou armazenar nosso nossa comida toda comida é armazenada aqui então eu já poderia posicionar esse celeiro aqui pensando por exemplo onde eu vou construir minhas fazendas onde eu vou plantar trigo coisas desse tipo né mas eu não pretendo fazer esses plantios essas coisas desse lado eu provavelmente vou fazer esses plantios desse lado aqui tá galera então esse celeiro inicial aqui ele vai servir só para começarmos mesmo tá deixa eu mudar aqui um pouquinho a coisa dele vamos deixar esse celeiro bem aqui perto do centro e depois do celeiro galera como eu já disse para vocês é onde nós vamos armazenar as coisas nós vamos precisar de um lugar para vender essas frutas então aqui começa a economia você pega esses frutos colocam lá na venda e vende esses produtos para os seus cidadãos né vamos cidadãos ganham dinheiro não tem a mínima ideia mas eles ganham dinheiro vamos construir aqui também galera cadê acho que tá aqui né mercado perfeito e o mercado galera ele é diferente das outras construções que eu fiz tá vendo você meio que coloca o marco onde é o mercado tá então só para vocês entenderem eu coloquei o marco só que o mercado ele pode ter diversos componentes aqui tá vendo galera eu posso colocar a mesinha do mercado inclusive é assim que eu quero ela perfeito eu quero que a pessoa que esteja vendendo ela fique de costas para floresta aqui eu vou colocar ela aqui no meio assim eu acho da hora e eu poderia ir colocando mais módulos nela por exemplo a cabaninha de venda aqui ó enfim dá para eu ir enfeitando ela de uma maneira bem bacana aqui tá galera é bem é bem interessante bem da hora só que eu não vou fazer isso porque eu gasto eu gastaria mais recursos e eu não quero gastar esses recursos por enquanto com essas coisas tá porque eventualmente esses recursos vão ser extremamente importante para a gente então vamos construir somente aquele módulo mas de qualquer forma eu posso adicionar módulos mais tarde tá galera acho que aqui no editar mesmo eu posso pegar e adicionar mais módulos eu quero colocar um banco aqui dá para colocar esse banquinho sei lá aqui do lado para galera fazer uma pracinha aqui alguma coisa assim então perfeito e é um por último mas não menos importante eu vou colocar aqui um poço exatamente no meio aqui galera tá no nosso centro vai ter um poço aqui para água perfeito não tem problema construir ali em cima não cidadões eles conseguem lidar com aquilo por enquanto eu tenho alguém que esteja desempregado tem uma pessoa desempregada vou precisar de mais de uma porque eu preciso de pelo menos uma pessoa trabalhando aqui para pegar os produtos e trazer para cá e eu vou precisar de pelo menos uma pessoa que vem dele então eventualmente esse cara que está desempregado aqui o Henrique ele vai ser empregado na verdade né então deixa as coisas acontecendo aqui galera eu vou esperar esse celeiro ficar pronto o nosso mercado eu já volto com vocês para vocês entenderem como que é o processo aqui ok o celeiro está quase pronto olha só pronto ficou pronto a animação deles construindo os processos também é bem legal dentro aqui do jogo galera então agora eu tenho um celeiro e tem um mercado eu preciso de alguém trabalhar no celeiro e de alguém que trabalha no mercado vamos colocar uma pessoa aqui né que era a única pessoa desempregada que nós tínhamos e agora eu vou escolher alguém para trocar de profissão vamos dar uma olhada talvez eu não preciso de tanta pedra no início mas eventualmente vou precisar madeira também não é tão necessário assim na verdade madeira é bem necessário precisar de bastante madeira daqui a pouco estou pensando seriamente em tirar um consultor tá galera porque dois consultores aqui não vai ser tão necessário assim vamos tirar a Emily daqui tá e eu vou adicionar ela aqui e eu vou colocar aqui para vender frutas e eu vou colocar aqui também para guardar essas frutas tá então isso tá maravilhoso agora no mercado então eu vendo frutas perfeito acho que eu não fiz correto né no consultor aqui celeiro pronto aqui celeiro esse aqui essa aqui é a janelinha do celeiro galera essa aqui então aqui deixa o Henrique já está trabalhando aqui mas ele não eu não designei nada nos espaços do celeiro aqui então aqui eu vou designar frutas eu quero aceitar isso aqui eu não quero colocar limites nem nada então tudo que eu tiver de fruta eu posso colocar dentro do celeiro e outra coisa galera salvo engano eu consigo fazer comércio com essas coisas que estão dentro do celeiro tá se ela não tivesse dentro do celeiro eu não conseguiria comercializar infelizmente só tenho frutas para colocar aqui dentro por enquanto daqui a pouco eu pego um outro tipo de stockpile eu esqueci o nome dele que é onde eu vou conseguir colocar madeira e outras coisas desse tipo tá galera então deixa essas coisas acontecendo aí eu vou passar isso aqui para cima e para cá eu queria diminuir esse espaço aqui um pouquinho mais ok maravilhoso assim fica mais bonito legal e agora galera não menos importante também uma das coisas que eu vou precisar muito daqui a pouco é da minha serraria tá e a minha serraria eu vou colocar no meio da floresta só para vocês verem então esse jogo é magnífico magnífico para trabalhar isso tá então eu quero uma posição que seja válida por aqui pode ser aqui assim já que eu consigo não gastei 100 de ouro ali para fazer repara que agora estou com economia positiva galera estou fazendo 11 de dinheiro positivo estou gastando 5 com custo de manutenção coisas desse tipo aqui tá galera então agora essa pessoa que está vendendo os frutos a outra pessoa que está carregando os frutos para cá isso é maravilhoso assim como eu tenho pessoas coletando frutos e todo mundo está feliz na nossa aldeia aqui tá galera inclusive aqui uma das coisas que eu acabei não mostrando que é bem importante para quem está começando e quiser guiar quiser um guia tá aqui eu tenho missões tá galera se você for seguindo as missões aqui que provavelmente acabou para mim você vai conseguindo cumprir essas coisas que eu fiz o básico aqui tá galera então é interessante você saber isso porque eu tô fazendo ó chegou nove imigrantes galera olha só olha que na hora galera chegando ó três novas pessoas trabalhando aqui magnífico muito legal então eu vou colocar ali na cabana de coleta uma pessoa tá que é isso seu reino o reino está reconhecendo seus esforços estabelecer seu vilarejo é isso aí meu querido legal ganha uns pontinhos ali que eu vou gasto depois galera para liberar alguns itens aqui tá vendo item de trabalho armazém armazém com certeza vou precisar vamos liberar é no armazém que eu vou armazenar só pai os coisas desse tipo tá galera então ele é bem importante para gente e tem a questão do reino aqui também eu preciso de 10 servos pelo menos servo é como se eu pegasse esses aldeões e subir se ele um nível de classe tá galera que você tem nível de classe de classe também o jogo é muito legal é muito legal vocês vão entender vocês vão entender então galera olha só eu quero eu quero que eu quero acompanhar o construtor cadê o consultor um consultor aqui não só eu quero aqui vamos acompanhar ele perfeito cadê tá aqui né ele tá ali olhou a maquete dele ali e foi trabalhar lá no negócio aqui pena ele não tá passando por dentro da floresta que pena que pena eles não vão passar dentro da floresta eles vão dar a volta ok uma das coisas que é importante também galera que eu acabei não fazendo é criar a zona de reflorestamento aqui ó zona de reflorestamento é bem importante para que essa madeira que não acabe tá então a zona de reflorestamento vai tá basicamente aqui nessa parte onde eu vou continuar explorando madeira também tá isso aqui é uma das coisas importantes uma das coisas que eu não me lembro dentro do jogo eu confesso que eu não me lembro mesmo essas essas frutas aqui acabam tá eu acho que elas são ilimitadas mas eu não tenho completamente eu não tenho total certeza disso tá galera vocês tem que mandar reflorestar ela também eu confesso se alguém souber deixe nos comentários vai ser bacana saber isso de vocês então nós temos a m aqui trabalhando na venda dos nossos frutos tem um um pocinho de água aqui da galera pegando uma aguinha aqui para não né ninguém morrer de sede nós temos nosso celeiro aqui onde nós estamos depositando nossa comida crua basicamente e nós estamos construindo nossa serralheria você deve estar se perguntando o que você tá fazendo serralheria né até agora não teve nada de taba bom deixa eu abrir aqui para vocês entenderem aqui galera não nossa merda aqui ó é onde eu posso fazer comércio tá e o comércio para você habilitar dentro do jogo primeiro eu tenho que armazenar esse produto do armazém os produtos que vão ser comercializados ou dentro de um celeiro só o que tá dentro de celeiro ou que tá dentro do armazém é comercializada contado como comercializável salvo engano senão ele não é contado tá e outra coisa que eu tenho que fazer é desbloquear rotas comerciais com as outras cidades por exemplo eu tenho um norte burry que é uma das cidades vizinhas eu tenho midlow e eu tenho devonport tá e cada uma dessas coisas ocupa um eu tenho que gastar alguma coisa diferente para conseguir comercializar com essas pessoas e eles trazem e compram recursos diferentes também para gente tá galera é bem legal quando eles vêm buscar os itens que eles vêm fazer comércio tal é bem legal eu não sei se está funcionando da mesma forma antigamente fazer uma caravana zinha chegava aqui enfim é bem da hora você ver isso acontecendo mas o importante da gente entender para fazer o nosso a nossa primeira rota comercial eu vou precisar comprar aqui de vinte tábuas tá vendo galera e as tábuas eu faço exatamente na serralheria por isso que eu mandei construir ela ali no fundo tá e eu mandei ela construir ela ali no fundo porque eu pretendo construir essa área aqui como uma área residencial e eu não quero derrubar esse essas árvores e tudo mais enfim acho que vai dar uma bela área comercial aqui e outro ponto que eu quero chamar atenção também como eu disse são produtos diferentes por exemplo norte burry eles vendem mel eles vendem vendem vidro vendem ferramentas ferramentas extremamente necessário ainda não consigo produzir ferramentas ferramentas é uma tecnologia lá na frente ainda eles vendem em barris e eles vendem peixe tá vendo galera e o que que eles compram eles compram frutas eles compram pedras lapidadas eles compram tábuas e eles compram vinho eu acho que eu nunca cheguei a fazer vinho nesse jogo eu não sei como funciona galera já midlow tá eles vendem carvão vendem ferro vendem peixe vendem vinho e vendem frutos eles compram pão joias ferramentas e espadas então tudo isso aqui trazem diferentes opções para o comércio né galera deixa eu abrir a serralheria aqui e colocar nosso cara que está sem trabalho acho que agora todo mundo tá trabalhando né o cara quando ele não está trabalhando ele fica infeliz agora é importante saber isso aparentemente algumas pessoas aqui que não estão felizes também por algum motivo o que que está acontecendo está sentindo falta de casa né ok eu acho que ainda não consigo designar a gente consigo designar as zonas residenciais legal então nós vamos fazer isso aqui eu quero bola do solo aqui é baixo mas eventualmente vai ser um pouco maior tá galera eventualmente vai ser mais vocês vão entender eu quero que essa zona aqui seja a zona residencial tá por enquanto eventualmente eu vou melhorar isso aqui vocês vão ver por enquanto isso aqui tá ótimo perfeito o que que eu vou fazer eu vou fazer uma a nossa mansão vocês vão ver que tem uma mansão que você faz depois que ela meio que é como se fosse a mansão do prefeito vamos dizer assim eu vou conseguir fazer elas aqui e essa parte você simplesmente designar a área e deixar eles construir e eles constroem galera virada para o lado que eles quiserem coisas desse tipo é muito interessante eu acho que isso aqui é peixe eu acho que isso aqui é peixe ó mas ele tem que estar dentro do meu território para conseguir pescar eles então não é tão simples assim a galera vou deixar essa casinha construindo aqui eu já volto com vocês olha só galera que legal esse cara aqui por exemplo ele construiu a casa dele virada para cá tá vendo eu poderia designar só alguns pontos inicialmente para que eles fizessem a casa naqueles lugares que eu designasse mas eu deixei um pouco mais livre assim para o crescimento ser do jeito que a IA quiser tá eu acho muito legal essa sacada dos desenvolvedores aqui de verdade galera é o seguinte eu vou encerrar esse episódio no próximo episódio nós vamos construir nosso armazém você bem necessário para que a gente consiga comercializar as coisas e quem sabe habilitar a nossa rota comercial e algumas outras construções que é o mansão senhoral que eu tenho que construir aqui no meio a igreja rústica nem me lembrava que tinha as igrejas aqui de fato tem nós temos aqui ainda cadê ainda não habilitou mas daqui a pouco nós vamos habilitar as fazendas e coisas desse tipo enfim muita coisa para acontecer aqui e uma das coisas que eu não mostrei para vocês também é como que nós vamos comprar novas regiões aqui para explorar novas regiões como eu disse para vocês eu quero colocar nossas fazendas desse lado né isso vai acontecer vocês vão ver que legal galera eu vou encerrar eu realmente espero que vocês tenham gostado esse jogo é maravilhoso se vocês gostaram deixa aquele like deixa nos comentários para mais episódios jogos de gerenciamento de cidades assim é comigo vocês sabem que é comigo e aquele abraço até o próximo episódio tchau tchau